o aralho e 74 quilos e 74 de altura o caralho a diferença mano julho 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 agosto setembro em julho agosto setembro caralho dois vezes já tava uma mudança bem grande porra olha só a gordura gordura corporal desceu para caralho velho o rosto mudou dá para ver um pouquinho né de sua direita tá ligado da esquerda que já tá bem mais seco caralho pogue demais mano é diferente velho é diferente mano cortou mac lanche feliz mano o cara tá diferente para caralho pogue demais mano eu dá um like aqui velho e é louco mano passa academia e dieta dá-lhe mano mano